Liga, se liga, se liga, deixa ele passar na... Quando ele passar em cima, tu solta! Uuuuuh... Uuuuuh... UUUU... Uhu... Iêêê... Ae, potero! Como é que tá? Da ver Breachy com... Da ver Dufel Lucky! E como vocês viram aí no começo, eu matando um carinha de esmal, né, mas... Nesse vídeo não tem nada a ver com o que vocês viram no começo Na verdade a gente tentou fazer um 2M2V de carinho, isso mesmo, mas não funcionou, né? Não funcionou, é muito difícil porque aquele negócio é desabilitado facilmente E não tem como matar ninguém com aquela porra Então a gente pensou assim, vamos fazer um 2M2V de Venom E como vocês sabem o resultado não foi tão bom assim Mas já ficou bem, né cara? Eu fiquei 9 barra 3, né velho? Eu fiquei 0 barra 2 Não, eu não sei quanto eu fiquei Eu sei que foi uma merda jogar de Venom Mas foi muito engraçado E por isso esse comentário vai ser ao vivo O que você disse? Esse comentário vai ser ao vivo Ah, ao vivo Isso mesmo, então curtir a galera Claro que eu não tenho muito kill, né? Mas vocês sabem como que é, né? E ali a gente nem tava fazendo busy rape, tá? É só impressão de vocês É impressão de vocês Então é isso, galera E também queríamos mandar um feliz aniversário para o... O ErnekDS Eu não sei se é assim que fala, mas a intenção é essa E ele está de aniversário nesse sábado, dia 23 Então parabéns, cara É, muitas felicidades para você Exato, tudo de bom É, bastante dinheiro Bastante kills, né? Principalmente Que é foda Isso aí, cara E você tá até fazendo 24 anos ou 11, né? Provavelmente É, provavelmente Então, beijo na boca Feliz aniversário para vocês E até mais Caralho, o Venom é muito forte, né? Em questão de resistência, velho Ah, isso é verdade Vai lá, vai ataca o tanque Ou o Venom O Venom tem que sair do chão Espera aí que o cara pediu para eu pegar ele Troca, troca de lado Troca de lado? Sim Tá, troquei Tô indo Nossa, eu não vou conseguir segurar Calma Mais Sim, é, tá Desabilitado É difícil segurar esse Venom Beleza Troca o lado, troca o lado Tá, tô na esquerda Olha o tanque Quando não esquentar Tu avisa que eu troco o lado Tá Esquentou Troca Levanta isso aí, Yuri Esquentou Esquentou Acho que tu vaza Acho que tu vaza Acho que tu vaza Tô vazando, tô vazando Posso segurar, posso segurar Vai reparando, Arthur Tô reparando Eu não sei quem tá me tirando Vai, pode trocar, pode trocar Tá, do lado direito F2 Sim Aí Troca Calma, calma Falei pra trocar Preparo Volta, pode voltar Pode voltar Tem um helicóptero Tô vendo Caralho, tá longe Puta que pariu Espalha muito esse tiro É, acerto bem em poucos Deve ficar mais alto que ele Não é, tu acha que é fácil Subir, você vê e não viu Aí, aí, tô acertando Agora tô acertando mais Puta merda Sim Pode passar Aí, não vai segurar Yuri Vai que tá virando Segura, Yuri Segura essa bosta Essa bosta vai ficar travada Assim Ai, ai, vai Vai que tá de boa Vai que tá de boa Bom, bom, garoto Vamo lá, vamo lá Tô aqui no F3 Tanque não dá, né Tipo, tira muito pouco a vida Ó, tem dois Nossa, o cara não atira É um shinger Eu vi Eu vi o cinto da base Já vou dar uma reparada aqui Nossa, como é que o cara não acerta O O O tanque não consegue acertar, meu Eu tô dando Tô no repair Tira Caralho E aí, anti-aéreo lá Vou razar Vai reparando Aguenta Se soltar a coisa, vai reparando Beleza Tá foda agora chegar lá, né Consegue acertar lá? Aonde? Tanque Um chero, um chero, tô vendo Não, tanque, tanque Pega o tanque Tá muito perto daqui, Yuri O chero Ali era, não consigo marcar Ah, tá, vi Tem o viper também Tem que vazar Repara, 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 repara Não, consegui Eita, tá muito difícil com esse negócio Tá complicado Ó, é o viper lá Tá fudido, vai Vou subindo, vou subindo, vou subindo Boa, véi Tô de comer em cima dele Caralho, véi Matei, véi Muito boa Muito boa Ele solta Ele solta em cima dos helicópteros Que não tem Ó, tá vendo o cara No meio O Stinger Ah, desmarcou Desmarcou Aí, tô pegando ele Ele tá marcado embaixo Nossa Vou pegar o tanque Também Tá vendo ele marcado lá, o carinha? Não Não é fácil pilotar essas roças Caralho, Arthur Vou te botar Vou te botar Ainda não tô vendo Ainda não tô vendo Tô em cima dele Ó lá Ux Caralho, não tô vendo Achei Ah, não tem visão, cara Calma Agora Agora, Victor Aí, véi Tá morto Tá morto Tá morto Tá morto Tá morto Tá morto Boa, garoto Nossa, e sem mata Que a Zingia mesmo Uma desgraça Uma máquina de destruição Que nem machins Vamos catar as bandeiras Bah, agora tem que cuidar Repar, repar, repar Que? No sítio nada Selecóptero Puta, eu tenho que mudar de banco Senão ele vai me matar Então, 3% Ele vai me matar Repar, repar, repar Morri, morri Vai que dá Vai que dá Ele é nível 3 Ah, mas o Gunner Não sei que nível Dá, dá tempo Vai que dá Tá, 3 segundos Caralho, levanta Da fraque de podes No chão Vai que dá Caralho Ih, moleque Ô, levanta isso aí Tá difícil segurar Esse troço Ai, meu Deus Vai falhar Meu reperto Puta que o pariu Falhou bem na hora Vai, vai, vai Esfria Caralho Cacilda Peraí Puta que o pariu Ai, eu tô de C4 Caralho O cara O cara O cara ficou ali em baixo Yuri, aguenta aí Não vai dar agora O cara morreu O cara morreu, Yuri Não tá não Ele não morreu Ele tá ali 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2 Vai, ia dar Fodiu Puta que o pariu Eee, ae Putado Como é que tá WF Lucky aqui Trazendo um gameplay Só que um gameplay aéreo É, vou trazer pra vocês Esse gameplay Só porque eu fiquei Barra zero Não foi o melhor Gameplay de jato Que eu já fiz na minha vida É nível 100 Porra Demorei 520 horas Pra conseguir esse nível E agora eu consegui Meu principal objetivo Do BF3, galera Cara, vale muito a pena Passar todo esse tempo Pra conseguir um